Música Oi, que coisa divertida, tá pra girafa Desde com o pescoço pra lá e pra cá Assim, te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar Te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar Foi em Zanzibar uma vez Que o nativo fez uma girafa dançar Era um passo tão macio Que eu trouxe a dança aqui do rim Oi, que coisa divertida, tá pra girafa Desde com o pescoço pra lá e pra cá Assim, te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar Te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar Foi em Zanzibar uma vez Que o nativo fez uma girafa dançar Era um passo tão macio Que eu trouxe a dança aqui pro rim Oi, que coisa divertida, tá pra girafa Mexe com o pescoço pra lá e pra cá Assim, te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar E foi assim que eu vi girafa dançar E dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar Oi, que coisa divertida, tá pra girafa Oi, que coisa divertida, tá pra girafa Mexe com o pescoço pra lá e pra cá Assim, te dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar E dá um passo pra frente, te dá um passo pra trás E foi assim que eu vi girafa dançar E foi assim que eu vi girafa dançar